Ficando por aqui, não saia sem deixar o like, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre tudo que está acontecendo, né? Será que essa CPMI sai mesmo ou não? Semana meio parada, né? Semana de Páscoa, parecendo semana de Carnaval. Mas não é Carnaval, né, gente? É somente a Páscoa. E o Pacheco não leu o requerimento da CPMI, diz ele que vai ler na próxima semana, após a Páscoa. Então, quer dizer que o Brasil vai voltar a funcionar após a Páscoa, né? Como diz o jornalista Alexandre Garcia, né? O Brasil que começava... o ano começava, na verdade, né? Depois do Carnaval, agora é depois da Páscoa. Se não leu o requerimento na próxima semana, vai começar quando o ano aqui no Brasil. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.